Iron Master, sua última festa, Pop Playtime, capítulo 2. Bora lá, que eu estou ansiosa. Acabamos de reagir o capítulo 1, então vamos deixar aqui nos cards pra vocês, beleza? Mais uma vez, relembrando vocês, pra quem não assistiu o último vídeo. A gente tem um canal de gameplay, que a gente tá postando as gameplays lá. Em breve vai o capítulo 3. John Nym play. Se não já foi, né? Então vai lá, dá uma conferida. Dá uma conferida lá, porque já deve ter postado. Tá muito bom. E pra quem não viu, eu também lancei nesse canal aqui, no Johnny React mesmo. Eu lancei o compilado dos melhores momentos do capítulo 1 e do capítulo 2. Foi um compiladão. O 3 vai ser sozinho. Muito bom. Melhores momentos. É, acho que deve ter vários momentos bons, né? Pra compilar. Com certeza. É que eu nem lembro. Eu lembro. Eu demorei 5 horas pra zerar, hein? Se tu não achar, eu acho. Demorei 5 horas pra zerar, mano. Mano, foi muito bom, foi muito legal. Eu me arrependi de não ter participado das outras vezes. Mas era coisa particular minha, que era... Nem lembro, nem lembro. Era brisa, eu lembro, era brisa. Mas enfim, eu participei um pouquinho do 1, bem pouquinho mesmo. Do 2 também, bem pouquinho. Você participou acho que 5 minutos do 1 no final. É. 5 minutinhos. E do 2 eu saí, assim, no meio da gameplay. E do 3 eu participei pro completo. Então, pra mim tá muito legal. Porque quando tem nós dois, eu me racho, velho. Porque é tipo o Júnior jogando e eu gritando. É uma vibe muito engraçada. Você no meu ouvido enchendo a minha paciência. Não, não enche mais. Não, dependendo do jogo, você deixa eu louco. Completamente enche o saco, eu não lembro. Não, pior que não, ajudava bastante até. A gente gosta de desvendar os... Puzzles. Puzzles. Eu ia falar easter egg. É, os puzzles é muito legal, porque nossa mente unida, mano, vai além da compreensão humana, sabe? Às vezes. Mas às vezes a gente brisa. É isso, bora lá. O desenho é mais bonitinho, né? Da hora as artes. Que é monstro, fio. Eu vou reagir à história de Pop Playtime também, tá? Será que dorme muito? Eu acordo desnorteado. Eu estou maluco. Em meus sonhos tive lembranças. Esse lugar não é pra crianças. Na sala do lado de Wig. Pop é boneca me diz. Ah, eu lembro dessa parte. Aham, eu lembrei. É um mistério. Nossa. É um mistério. É. A voz dela é muito marcante. É um momento de alegria. Estou com muita voz. Então brinque com o amor. E o código pra escapar será seu. Vamos até a Game Station brincar. Vai ser divertido, você vai ver. A brincadeira então começa. Bem-vindo a sua última festa. Não tivemos opção. Não tivemos chance. Só existe uma solução. Derrubando sangue, ela mente fere. Cara, aquele disco é boa, viu? Então vem brincar com a Mommy Long Legs. Não canso de falar, velho. Mommy Long Legs. Que bom, hein? Sua memória musical, testaremos. Cada vez que passa o código te darei. Tudo escrito nesse papel que agora divido em três. Então Buzo Boni vai descer. Buzo Boni. Mas se ele chegar em você. O pior acontecerá. Eu passei sem morrer. Nessa parte. Pra que tanto medo? Sem stress, sem stress. Bom segundo passo. Eu ganhei mais um pedaço. Último jogo. A luz vai se apagar. E quando ela acender. Nossa, essa daí. Pelo amor de Deus, mano. Tá maluco. Nesse jogo não existe forma de ganhar. Só uma saída, mas o calço é meia. Não avisaram contra mim, ninguém trapaceia. Mais um jogo contra a Mommy. E eu chamo de pique-esconde. As regras são simples porque não seguiu. Você morria e a Mommy exigia. Que eu escolhe viver. Sou eu contra você. A Mommy está com fome. Meu Deus. A Mommy está com fome. E quer comer você. A Mommy. O que você fez comigo. Seu maldito. Eu não fiz nada. Agora eu sou parte dele. A Mommy foi esmagada. Você a matou. Que bom que sim. Agora se junte a mim. Qual que é a fita? Ainda faltam coisas pra te contar. Então me escute com atenção. Eu nunca vi alguém igual a você. Perfeito demais pra moer. Sabe quanto tempo eu fiquei presa naquela caixa? Muito tempo. Isso me ajudou a refletir. Ela é vilã. Se a gente possa consertar as coisas, você vem comigo. Continua. Eu gostei mais desse do que do outro. Muito bom. Muito bom. Com a Poppy. E mais nada? Bem-vinda a sua última festa. Cara, adorei. Amei. Letra. Tonzinho. Papairos. Instrumental. Iron Master. Mixi Master. A LBK. Tamiserado. Edição. Akuma. Otaku Ifai. Rian. Amorim. Henrique. Legendas. Auxiliar de melodias. Mystery. Protagonista foi o Iron. A Mommy. A Mystery. Continua sendo ela. E Mini Huggies. O Papairos. Foda demais. Como eu disse. Estou ansiosa pro Catnap. Essa tá boa. Já falou. É próximo. Continua, né? Quando lançar no Catnap, a gente não vai demorar. Vamos tentar reagir o mais rápido possível. Agora que eu já joguei o game, não tem perigo tomar spoiler. Não tem perigo também de ficar perdido, não sabendo o que tá acontecendo. Então assim, quando lançar, vamos tentar trazer o mais rápido possível. Sim. Acredito que talvez nem vai demorar muito, né? Exemplo. Foi dia 25 de fevereiro, né? Tem praticamente um mês. A gente tá em março. É. E lançou agora do Catnap. É. Já deve estar em produção já, pô. Tá no maior hype o capítulo 3 que lançou recentemente. Tá no maior hype. Sim. Sim. Bom, é isso então. Aguardaremos. Inclusive, parabéns Iron Master pelo 1 milhão de inscritos. Você é foda, você merece muito, muito mais. Vai além, vai bater 2 milhões daqui a pouco, mano. Isso. É isso, tropa. Tchau. 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 Tchau.